Mano, a parada é a seguinte, mano, ó... É... Quem jogou Quilibra, quem jogou Inabra, sabe que sempre teve a 30 entre as duas partes, tá ligado? Sempre teve trocação de farpa, sempre teve tudo... E quem invadiu Inabra a primeira vez, foi metade desse barco aqui que tava lá, tá ligado? Foi a gente que chegou, a gente que botou o cara a tapa, a gente invadiu 20 contra 300, a gente que organizou... Depois a galera de Lutabra foi pra lá, a gente montou o time, fez tudo, tá ligado? E tipo assim, quando terminou a guerra de Inabra, que inclusive aconteceu junto com a de Macabra... Quando terminou a guerra de Inabra, o... A gente veio pra Quilibra lutar mais uma guerra, porque o Yuri chamou a gente... E a gente deixou o servidor lá, e os caras achavam que porque a gente deixou o servidor lá... O servidor era deles, que eles eram os bala, e que eles mandavam nas paradas, tá ligado? E não é assim, o servidor é de quem luta, tá ligado? Tipo de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire... Ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet, para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo! Tibia Blackjack, aposto que os Coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, temanualmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Crie sua conta agora em breve. Se você quer mandar no servidor, você luta. Que é o que a gente vai fazer agora. Não adianta você chegar no servidor e falar assim, ah, faz isso, vamos fazer isso, não sei o que lá. Se os caras achavam que... Basicamente, cara, sei lá, tá ligado? O que aconteceu foi, durante a Guerra de Quilibra, a gente descobriu nessa última semana aí, que quando o Terror tretou com o Lucas Eira lá, que é líder de Nabra, líder de Quilibra, ele tinha até chamado a galera pro TS de Impera, pra eles conversar sobre entrar contra, se vale a pena, se não valia e tal. E por... como o termo que ele gosta de usar, como ele não teve balls, ele não entrou contra, tá ligado? E foi levando, foi levando, foi levando. Tem conversa dele com o time contra. Quando o Quilibra foi atacado nos últimos dias aí, porque a galera soube da treta lá com o Terror para o Diogá, eles pegaram e começaram a fazer graça, começou a falar mensagenzinha com quem era contra, começou a fazer graça e abandonou o time lá, tá ligado? E a última treta que teve agora, foi o Luan, que virou e... no grupo de líder de Ombra com o O, falou que eu e esse cara merda aqui, ó, falou que a gente era merda arrogante, tá ligado? E... a gente pegou, fez uma reunião pra conversar com ele, tipo assim, ele nunca nem conversou com o Luan, e mesmo se tivesse conversado, tipo, o cara não pode ficar falando que os líderes da aliança é um... Ah, esse aqui é merda, esse aqui não é, esse aqui não é e tal. A gente chamou pra conversar e nem lá ele se retratou, basicamente, tá ligado? Ele confirmou o que ele tinha falado, falou mais algumas vezes, inclusive, durante a reunião, e... tanto é que esse foi um dos motivos aí que o próprio Diogio achou muito errado o que o cara fez, porque realmente a gente chegou lá, até o Renan, que não sabe nem conversar, chegou lá e tava conversando na moral, tá ligado? E... E aí, filho da puta! E... E o Renan de novo, você tá rampando, tá? E... Olha lá, mano. Vai lá, vai lá. E basicamente... Nossa, não vai cá, mano, não foi isso não, mano. E aí, por causa disso, cara, aí teve a treta toda e... E por causa disso a gente tá indo pra lá, cara. O único jeito da gente cortar o mal pela raiz é indo lá, tá ligado? Então a gente vai transferir no SS, não é só esse boneco aqui que... Esses bonecos aqui que vão, tem uma galera de ferobra, tem até bomba de outros servidores que a gente vai levar também. Não vou mostrar todos os barquinhos e tal, mas... Basicamente é isso, ó. No SS, com essa guerra de nabra. Não vai ter segundo lugar não, viu? Seu fraco, pateta. E dessa vez não vai ter segundo lugar não, hein, Luan. Porque o Luan falou... Ah, não, eu não perdi nabra não. Eu fiquei em segundo lugar. Agora... Agora ele vai perder, mano. Agora ele vai perder. E aí, Claudio, V8? O BDE tá indo te buscar, Luaninha. Já era, parceiro. Parabéns aí pelo segundo lugar aí, mano. Olha, Luaninha. O Diotomi falou que você ia se arrepender. O Diotomi não falou que você ia se arrepender. Agora você ia se arrepender, era legal. Você mexeu com a tropa errada, meu parceiro. Mano, pior que a voz do Bires é muito gostosa, né? Se for parar pra ver assim, mano. Imagina ela vindo de peça. Ei, não falo das coisas do DRT. Uma treta interna aí, uma discussão interna boba entre... E alguns líderes nossos aí, uma... Poucas cabeças. Tava difícil resolver, só tinha um jeito de resolver, cara. Aí a gente... Eu optei por abrir mão de tudo no dia. Sair da aliança e começar do zero. Eu não queria presenciar esse tipo de coisa dentro do time, que a gente construiu aí com tanto tempo. Só que quando eu criei o boneco... Que eu mudei o nome do meu boneco Equilibra, que eu criei a Grinch, um negócio que ficou um pouco mais proporcional. Muita gente me procurou. Aí o Renan, o Renan Santana, abriu live, falou várias mentiras aí durante o dia, hoje. Falando de GB, falando de golpe, golpista e tal, essa coisa errada. Quando ele falou essas mentiras aí em live, o pessoal me procurou, toda a aliança me procurou. Demonstrando um gesto de união da galera aí. E a gente resolveu arrumar toda essa bagunça. Toda essa bagunça que estava tendo no time aí. Ficou acertado que quem estiver em Equilibra, agora faz parte da Tsunami Guild fundada hoje, comigo e o pessoal que está lá, vamos ser organizadinho. Todo o pessoal lá nosso se unam na mesma TS, na mesma Guild. Mas todas as partes ficaram acertadas, todo mundo aceitou. Então o nosso time continua unido, continua junto. Não adianta ele falar aí que, ah, estou transferindo, que fulano está fazendo, me bancando, o fucicano está comigo, que é tudo mentira. Nosso time é igual, está junto. A mesma galera. Só que ficou acertado o seguinte, que a Lidra continua nossa, eu estou lá. Tsunami, a Guild, o moço que está organizando, eu vou estar no TS. Eu deixei a galera ali, vão voltar para a Ferobra alguns. Vão dividir uns outros aí nos nossos servidores. Eu estou assumindo o Inabra, mais o Manuel. Estou assumindo o Inabra com o Manuel. Então a gente vai seguir todos os caminhos aí, todos os planos que a gente tinha acordado. Entendeu? E a Aliança continuou dessa forma. Inabra agora comigo, Pelibra comigo. Estar na Ferobra, alguns Cerdebra, outros servidores aí, que escolherem. E vamos continuar tocando a vida. Enquanto o Gog, o Scann colocou aí, cara, eu sou um cara que eu nunca pareci, que eu não fico falando, não sei, muita gente talvez até ninguém me conhece. Muita gente aí me procurou, umas lendas vivas aí, que existe no Tibia, que só quem tem trajetória vai conhecer, a galera nova aí me conhece. Então pra evitar algo maior, que prejudica todo mundo, a gente continua unido, a gente continua unido, firme e forte, pai tá ativo, não morreu, a galera tá junto. Quando a gente estiver aqui, cara, vai ser difícil derrubar. O cara são nossos, o Daniel é meu amigo, gosto demais dele, o cara é gente boa. O Manuel é meu amigo também, gente boa. Não tem nada contra ambos dois, só que assim, eles queriam, com uma situação forçada, eu ter que ajudar um, e ser contra o outro. E eu não sou obrigado a fazer, ninguém é obrigado a fazer o com o Tafim. time, aliança, não tem como, ah, vamos fazer então, ninguém ajuda ninguém. E a gente viu paz, como um time que sempre foi, e essa história morreu, acabou, não vai se falar mais nisso. E bola pra frente. Os inimigos que se cuidam. A tropa vai te buscar, a tropa. Se quiser falar mais alguma coisa aí, a galera de Equilibra, não sei se ficou satisfeita, com a decisão, mas assim, eu optei por, favorecer todo mundo. Entendeu? Então, o time de lá, o servidor de lá, vai organizar, vão tocar a vida deles normalzinho. E vida que segue. E a gente vai continuar nos retos PVP aí. E já era. E vai cair tudo. Todo mundo aí, amigo aí. Não que eu queira, já era. Não que eu queira, que eu queira, ou que alguém queira, reta ou queira servidor, que eu me abdico, eu não tenho uma chave de TS, eu não tenho um GB na minha mão, eu não tenho nada comigo, se quiserem me banir aí, eu fico sem TS, cara. Mas, tem uma história, e caveira se apaga, TS se refaz, time se refaz, mas a história não apaga, cara. Não tem como se apagar, tudo comparado, tudo que aconteceu. Entendeu? Então, eu quitei da aliança, optei por, para não prejudicar ninguém, porque eu defendi minha ideia, eu não aceitava, fui defender minha ideia sozinho, mas eu fui abraçado, cara, para todo mundo. E a gente resolveu. Entendeu? E é isso daí, não quero GB, não quero chave de TS, não quero servidor. A gente joga, mano, o meu time aqui, a gente joga, a nossa galera, pessoas retardadas mesmo, não mata mostrinho, não mata boss, não tem essas porras, viu? E a gente vai continuar, velho. Não tem preço, então, a gente não tem preço, não tem, não quer, não quer aliancinha, pô, nós joga, porque nós é amigo, e joga todo mundo junto. Então, tudo que foi criado aí, fez história no jogo, nunca fez isso daí, que está sendo feito, não vai ser agora que vai estragar, entendeu? E a gente vai continuar, e se tiver na pegada que tiver aí, vamos fazer muito mais, não por oblição, mas porque está no sangue, a gente é isso aí, pronto. Então, fica desmentido, fica desmentido, todos os patos aí, as balelas, obrigado quem mandou mensagem aí, quem me lembrou, que já jogou comigo lá, sei lá, no seu europeu da vida, cara, tem espaço aí, para todo mundo, continua falando comigo aí, entendeu? Sempre tentando ser mais justo para todo mundo, sendo mais equilibrado, sei que não agrada todo mundo, infelizmente, mas é isso daí. Entendeu? Meus brothers, eu não tenho nada contra, falaram mal aí, falaram errado, erraram, todo mundo erra, falaram mal de mim, para caralho, opista, não sei o que, ppp, mas não é, cara, eu estava fazendo uma parada para o bem de todos, entendeu? e só eles não viam mais, mas eu estou projetando algo para bem de todos, então, está feito. É isso aí, vai falar alguma coisa aí, Daniel, agora a gente vai voltar para os retro, brincar aí, vamos focar no retro aí, vai cair tudo, a hora chegou aí, de cair os retro agora, isso aí tinha que acontecer, cara, acontecer para a gente entender, sempre acontecer, certinho aí, é beleza, valeu aí, só para esclarecer mesmo, porque muita gente fala o que quer, entendeu? Eu acho até errado, sempre o certo é jogar com a verdade, e não ficar mentindo para o outro, mas a galera aí gosta muito de, de, de fazer discurso, de fazer festinha, eu só vim para esclarecer mesmo, não fica nada de rito, como é que você se sente assim? Beleza galera, valeu, cara, o resumo é porque, cara, vamos resumir do resumo, tá ligado? Para evitar confusão, tá ligado? O, o Yu, ele vai ficar de líder aqui, é, o Yu vai ficar de líder aqui, na Abra, tá ligado? E vai, vai botar a galera de equilibrar, na kit que ele criou, né? Acho que o Lulinha, vai ficar de líder aliado, vai, a gente vai para o outro servidor, a gente vai para o outro servidor, é, tipo, a gente vai todo mundo para a Mudabra, se não me engano, tá ligado? Vai todo mundo para a Mudabra, e, e, DGN vai voltar para a Ferobra, isso não foi a escolha do DGN e nossa não, a gente, acho que os dois queriam guerra, tá ligado? Porém, a aliança, a aliança dos Verdes se juntaram, tá ligado? A aliança dos Verdes se juntaram, e falaram que quem não aceitasse, ia dar merda, ia todo mundo, ia botar, a tropa vai te buscar, a tropa, a tropa vai te buscar, a tropa vai todo mundo junto, é, então, tipo assim, o time que recusasse essa coisa, aí todo mundo ia junto, e agora vai todo mundo para a Mudabra, não, não foi não, não foi não, nem foi quicado não, então, provavelmente, vai todo mundo para a Mudabra, mano, todo mundo para a Mudabra, qualquer, cara, qualquer servidor que se opor, tá ligado? a que tiver errado, e quiser invadir o meu servidor, que impera, eu vou lutar, mano, tirando, tirando a minha aliança, que é os cães e cifrônico, não foi eles, cara, eu nem me meto, mas qualquer outro, mano, não existe, cara, eu não sou, eu não sou aliado, eu não sou amigo do DJI, eu sou colega de jogo, mas eu sou amigo do Manoel dos caras, pra caralho, tá ligado? isso aí, o Manoel sabe, o Neto sabe, como é o social aí, então, cara, não é porque, ah, eu sou Paulo, tu, ponto DJI, tá ligado? se fosse o DJI contra qualquer outra pessoa, tá ligado? se os caras não jogassem aí, até eu estaria com ele em Minabra, tá ligado? se não fosse contra o Manoel, provavelmente eu estaria com o Manoel Neto, no uma galera, eu estaria com o DJI, só que contra o meu time, cara, tá ligado? como, como é contra os meus amigos, cara, por isso que eu lutei aqui, não, não lutei pra ser melhor que ninguém, tá ligado? não, vocês viram que eu não fui tóxico com ninguém, vai todo mundo pra mudar, mano, hoje em dia sim, Bruno, hoje em dia sim, depois que acabou o Xandebre e a Lumbra, eu nunca mudei isso, onde tiver hype, onde tiver perigo, eu tô dentro, é meu trabalho, cara, tá ligado, Bruno? isso é meu trampo, mano, eu vivo de live, então, onde tiver guerra, onde tiver guerra, eu tô dentro, mano, tá ligado? aonde tiver guerra, eu tô dentro, você sabe disso, cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.